A polícia procura o padrasto que agrediu a enteada de 11 anos dentro de um motel em contagem. Converso agora sobre este caso absurdo, ao vivo, com a repórter Shirley Barroso. A gente ouve de tudo, mas esse caso dentro de um motel, como é que aconteceu tudo isso, Shirley? Boa tarde já, né? Ah, pode ser boa tarde. Eu vou arredondar. Bem-vindo ao OBG. É isso aí, Laís. Muito boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Uma história estranha, né? Um homem agrediu uma criança dentro de um motel. O que eles estavam fazendo lá? Essa história ainda tem muitas perguntas sem respostas, tá? O que aconteceu foi que a polícia militar foi acionada a UPA do Ressaca, a UPA pra onde essa criança foi levada. Uma unidade de pronto atendimento, porque essa criança chegou lá machucada, levada por funcionários de um motel, dizendo que essa menina entrou, que esse homem lá entrou escondida e que foi agredida, pediu socorro. No momento em que os funcionários estavam socorrendo a essa criança, esse homem conseguiu fugir desse motel que fica aqui em contagem. Quem vai dar detalhes dessa ocorrência pra gente é o Major Wagner. Major, quando a polícia chegou lá, essa criança já sendo atendida, a mãe já estava lá, que história que contaram pra polícia militar do que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, tudo bom? A gente recebeu esse chamado dessa ocorrência no finalzinho da manhã de ontem, já com a criança atendida na UPA, foi através deles que a gente foi acionado. E as informações que constam no bolígio de ocorrência são justamente essas mesmo. A família de Divinópolis, eles estavam aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque o companheiro, o autor dessas agressões, ele trouxe a família, a companheira e a menor aqui pra Belo Horizonte pra poder conhecer a família e na manhã de ontem ele alegou pra companheira que iria à casa de sua ex e que iria buscar o filho, menor também. E pra isso solicitou a companhia, né, a presença da filha menor, vítima, e que colocou ela no carro com essa história. Pra menor, consta que ele contou a ela que ela levaria um clube. E quando, da chegada na portaria do motel, ele teria solicitado a ela que se abaixasse, pra que não fosse vista. E somente no interior do motel, do estabelecimento, é que a criança, vindo, né, o ambiente que se estava, começou a questionar pra onde que ela teria sido levada. Foi quando começaram as agressões. Ela foi agredida com socos, chutes, teve a cabeça batida contra o solo, foi estrangulada. Ela alega que, por duas vezes, perdeu a consciência durante as agressões. Ela fala que foi mordida nas costas, nos lábios e no pescoço. E, em virtude dessas agressões, ela, desacordada, ainda conseguiu meio que desvencilhar dele. Parece que ele chegou a ligar até a banheira de hidromassagem, né? Isso, ela falou que, dentro desse intervalo de tempo em que ela acordava e tomava noção da realidade que estava acontecendo, ela viu a banheira cheia e o agressor falou, inclusive, que iria afogá-la nessa banheira. Então, ela aproveitou de uma oportunidade que ele desceu pra buscar alguma coisa no carro e ela conseguiu evadir, né, do quarto, sair do quarto, pedindo por socorro. Foi quando os funcionários do motel conseguiram socorrê-la, né, e levaram ela à UPA pra que fosse atendida. Essas informações foram repassadas tanto pela menor quanto pela própria mãe. Foi acompanhada pelo Conselho Tutelar, né, o daqui do município acompanhou toda a situação. Essa criança, ela chegou a ser violentada sexualmente? Os históricos médicos, né, que foram feitos, né, os exames, indicam que não houve conjunção carnal. Então, assim, o ato sexual em si não foi feito. Mas o fato de ter mordidas nos lábios, no pescoço, indica um cunho sexual. Então, por isso que a ocorrência foi registrada como estúpido e vulnerável e, no caso, tendo as agressões como agravantes, né? O major foi passada pra polícia a placa do carro dele pra que a polícia fosse atrás desse homem em busca dele, mas acabou que não teve como, né? Isso. O próprio funcionário do motel, né, o pessoal nos auxiliou aí, mas, infelizmente, na investida do tempo, do decurto de tempo, entre o início dos fatos, né, e o socorrimento da vítima e o acionamento da polícia militar, o autor conseguiu evadir. A gente tem informações da placa do veículo, que é de propriedade de uma locadora. Essas informações, então, foram repassadas, né, junto do boletim de ocorrência, pra que a polícia civil possa dar início, então, às investigações e a localização e a prisão do autor. A mãe dessa criança conta o quê? Por que ele teria feito isso? Por que essa violência contra a menina? O que ela contou? Não há histórico, assim, de violência, não há relatos de atitudes violentas, não há relatos de animosidade entre os dois. Ela fala que pediu a menor pra que acompanhasse uma conversa telefônica, né, que o autor estaria tendo, mas somente nesses termos que a gente tem esse tipo de informado. A única coisa que ela imagina que possa ter atiçado a ira dele, né, ele no telefone, ela olha, observa lá o que ele tá conversando pra mim. Ela acredita que possa ter sido isso, mas um motivo tão banal, né? É possível que sim, mas a gente, em pesquisa, né, os registros históricos, a gente já viu uma outra ocorrência de 2022 em que o mesmo autor foi responsável também por um ato de agressão, uma garota de programa. Então, até pelo histórico do autor, a gente pode imaginar também que trata-se de uma pessoa violenta que a grande maioria das vezes precisa nem de uma motivação pra poder fazer um ato árvore desse. Major, esse homem fragito, esse homem de 35 anos, criança da unidade de pronto atendimento, né, de uma UPA, ela foi encaminhada pro Hospital Municipal de Contagem pra fazer uns exames mais complexos, já foi liberada? Isso, já foi liberada no próprio dia mesmo, ela, por mais grave que tenham sido as agressões, ela não teve nenhuma fratura, foi somente hematomas mesmo, então foi atendida e liberada no mesmo dia, pra que familiares, né, pudessem fazer um encaminhamento, né, que agora tratamento psicológico, etc e tal. O que foi, o que a Polícia Militar, que foi necessário da PM fazer, a PM fez, agora a investigação tá com a Polícia Civil. Sim, é, as, as buscas, né, pelo autor, com as informações que foram repassadas do veículo, é, se deram, né, e permanecem até então, é, na busca da, da prisão do autor, é, mas agora, até mesmo com as informações que foram colhidas de maneira preliminar, as investigações vão seguir e a gente confia, né, no trabalho da Polícia Civil que vai conseguir a identificação e a prisão do autor. Ok, muito obrigada, Major. Lair, é, um detalhe, a mãe da criança contou aos policiais militares que eles estão juntos há cinco meses, já estão morando juntos, né, que no quinto dia que eles estavam namorando, estavam se relacionando, ele já foi morar com ela e ela tinha cinco meses que estava com ele, veio pra Belo Horizonte pra conhecer a família deste homem, mas sempre lembrando, né, a culpa de tudo isso, de tudo o que aconteceu é desse homem, o violento, o homem que praticou toda essa violência foi ele, né, não vem escrito na testa do homem se ele é bom ou se ele é ruim, né, então agora cabe à Polícia Civil descobrir onde é que está esse homem, prendê-lo e tentar descobrir por que que ele fez isso com a menina, se é que ele vai dizer alguma coisa, se é que existe alguma justificativa pra esse ato tão bárbaro, né, Lair? É uma crueldade, né, Chile, é um caso absurdo, espero que a polícia dê a resposta pronta e rápida, porque é um caso absurdo. Muito obrigado, Chile, um abraço também ao Major Fagner e obrigado pela entrevista.